Ela gosta de brincar com o sentimento do chão Mas piranha não se ilude com minha cara de bobo Em cima do meu boneco, só cê pra sentar gostoso Só cê pra sentar gostoso Só cê pra sentar gostoso Ela quer se envolver com a quadrilha estelionada Quer que eu gozo dentro e ganha a pensão milionária Quer que eu gozo dentro e ganha a pensão milionária Se fizer direito não peço pra gozar na cara Ela quer se envolver com a quadrilha estelionada 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 Em cima do meu boneco Você vai sentar gordoso Ela quer se envolver com a quadrilha estelionata Quer que eu gozo dentro e ganha pensão milionária Quer que eu gozo dentro e ganha pensão milionária Se fizer direito não peço pra gozar na cara Ela quer se envolver com a quadrilha estelionata 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 Obrigado.